Outubro Rosa é uma campanha de alerta sobre os riscos do câncer de mama, você com certeza deve saber disso. Ações por todo o país levam atendimento e exames para mulheres como prevenção à doença. A Policlínica da cidade de Posse aderiu à campanha e vai levar a unidade móvel conhecida como Carreta da Prevenção para fazer mamografia em 150 mulheres em Campos Belos, a 650 quilômetros aqui de Goiânia. A demanda na região é muito alta, uma vez que 80% das mulheres do município nunca fizeram o exame, olha só. Moradoras ali de Cavalcante e Teresina de Goiás também vão poder fazer a mamografia na unidade móvel. Segundo o protocolo do SUS, toda mulher com mais de 50 anos deve fazer a mamografia a cada dois anos.